O que é que eu fiz pra merecer uma doida feito essa? Ai, Oran, o Duda também não foi trabalhar, fui lá nos lagartos e nada, ninguém tem notícia dele. Ai, Oran, olha, eu tô preocupada, dessa vez eu tô mesmo, sabia? Ai, meu Deus do céu, Duda, o que houve, filho? Passei por uma situação que eu nunca imaginei que eu pudesse passar em toda a minha vida. Mas por quê? Você tava com a Leona? Tá, vai. E aí, filho, o que foi? O que foi? Que ela é completamente louca. Ela é doida, tia, não é doida, mansa, não é doida, perigosa. Não é só força de expressão, não tô falando sério. Meu Deus do céu, mas como assim, filho? Tia, se eu disser pra senhora o que ela fez comigo, você não vai acreditar. Duda! Cheguei, amor. Pesso um monte de surpresas pra você. Ó, tudo que eu tô fazendo é por nós dois, viu? Pelo nosso bem. Você não ficou bravo comigo, né? Duda! Duda! Onde é que você tá, meu amor? Duda! Onde é que você tá? Leona, me esquece. Nunca mais me procure. Adeus. Duda. Droga! Mano, você não pode fazer isso comigo, Lula. Eu não vou te perder! Você é meu! 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 Duda. Cadê você, meu amor? Deixa aqui sozinha. O que eu fiz foi por amor, Duda! 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 Duda. Duda. Eu sei, eu sei. Eu vou fazer você... Você esqueceu a Bela e minha mãe. Duda. Duda! Eu não meio conheço mais, Duda. Parece que eu tô embriagada de felicidade. Qualquer cara do mundo ia ficar louco só de aviso de uma mulher feita com você. Eu não quero qualquer cara do mundo. Eu já escolhi o meu cara. Meu nome, você é linda, poderosa, livre. Mas você sabe, tem a Bela. A minha vida sentimental não anda nada. Sua prima me deu uma ferida aberta a mim, entendeu? Acho que eu não tô preparado pra uma outra relação. Pelo menos não agora. Não quero te fazer sofrer. Eu sou a mulher que vai fazer você esquecer a Bela. Ei, Duda. Fugiu outra vez? Não, Bela. É o que eu tava pensando na nossa casa. Desculpa, Leona. Você me chamou de Bela? Não. Já te pedi desculpa. O que é que aquela mão truca da Bela tem que eu não tenho? Não! 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 Amém.